Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Antes de mais nada, antes da gente começar a falar um pouquinho da CCXP, como foi, o que aconteceu, né? Eu queria que vocês curtissem, compartilhassem o vídeo, porque isso vai ajudar muita gente a se informar, né? Então, a gente foi pra CCXP, né? 2017. 2017, lá, primeiramente, aconteceu alguns imprevistos, no caso de cancelamento de atrações, né? Algumas atrações foram canceladas, como o Nicolai, do Game of Thrones, como a Rebecca Madder, do Once Upon a Time, né? Aí teve também um outro cancelamento que eu não tô lembrando agora. Minha opinião sobre o evento é que, apesar dos cancelamentos, o evento foi show, foi épico mesmo, tá, gente? Foi muito massa. Teve muita coisa pra ver lá no evento, é tanta coisa que não dá pra ver tudo. Com o passar do tempo, né, as filas vão aumentando, né? Porque, logicamente, vai tendo um público maior, né? E, a cada vez, né, fica mais difícil a gente ter a oportunidade de ganhar um brinde nos estandes, por conta que as filas são muito demoradas, são longas. Tem estande com filas de duas horas, até mais. E, assim, quem tá afim mesmo de entrar naquele determinado estande, ok, mas quem não tá, quem diz, não, vou ver outra coisa porque eu não vou perder tempo aí. É um evento que agrada muita gente, né? E tem muita coisa pra fazer. Então, assim, não adianta você ficar só numa atividade ou só esperando outra coisa. Eu, pelo menos, assim, na minha opinião, eu vou já, eu não vou pra assistir painel. Eu não vou pra assistir painel. Por quê? Porque eu sei que as filas dos painéis são enormes, né? Então, eu não vou pra assistir painel. Eu vi muita coisa lá, tava lançando, eles estavam fazendo lançamento de Um Ange, né? Do novo Jurassic Park. De outros filmes lá, tinha editoras, tinha livros. Eles lançaram também A Ordem Vermelha, que é um livro, eu não sei qual o nome agora do autor, mas foi um lançamento da CCXP, né? E um dos pontos fortes pra mim lá foi o Austin St. John, né? Que é o Jason dos Power Rangers. Tirei foto com ele, né? Paga, gente, a foto, paga. Ah, mas, tipo, podia ser de graça. Podia, gente, mas o cara ali tá trabalhando, né? É o trabalho dele. Ele faz isso, né? Pra sobreviver. Então, assim, pela lógica, como qualquer outra profissão, ele cobra. Ah, mas ele já cobra pro evento? Eu disse, não, gente, aí a logística do evento, a gente não sabe como é que funciona. Eu mesma já fiz evento. Então, é muito complicado. É muito fácil quem tá do outro lado falar, mas é muito complicado pro lado que está fazendo o evento fazer, né? Então, assim, existe toda uma logística pra trazer um artista desse, né? E muito gasto. Então, assim, às vezes o pessoal reclama. Tudo bem, é opinião, mas, tipo, vamos manerar mais, né? Vamos, sei lá. A gente sabe, eu sei, a gente percebe que o pessoal do Omelete, o pessoal da organização do evento, tá fazendo o possível pra que o evento seja o melhor do Brasil. Então, assim, o que é essa gente fazer é aguardar, né? Que aconteceu imprevistos, como esses cancelamentos, que não dependem deles, né? É a agenda do artista, independente de você dizer, ah, mas tem que fazer um contrato. Gente, contrato já é feito. É porque no contrato, o artista já delimita isso. Ele já diz que, se por um acaso tiver que fazer uma gravação, ele tá isento e pode cancelar. Então, gente, contrato já é feito. Ninguém traz ninguém sem contrato, certo? Outra coisa, é... Eu não tô aqui sendo paga pra defender eles, não. Quem achar que é isso, nem se preocupe, que eu não tô sendo paga pra isso, não. Mas eu acho que a gente tem que ver os dois lados da moeda. É chato a gente ter o cancelamento, é chato a gente não ter aquele artista que a gente queria, é chato ele ter que cobrar. Mas, gente, é o trabalho dele. O pessoal lá da organização do evento tava se esforçando pra trazer. E você vê que, assim, é um evento bem feito, é um evento organizado por mais que muitos digam que não é. Gente, fila tem em todo lugar. Quanto mais gente, mais fila. Isso é uma lógica, tá? Então, assim, é organizado? É. Se você perceber, desde o início das filas, eles começam a fazer aviso. Coloca na mão isso, coloca na mão aquilo. Faz isso, faz aquilo. Já pra quando chegar lá na frente, né? Facilitar a entrada, ser mais rápido. Mas, tem muita gente que não vê isso como organização. E é organização. E faz parte, tá, gente? O crachá faz parte. A credencial faz parte da organização, tá? Limpeza faz parte da organização. O pessoal que trabalha na limpeza. O pessoal que dá as informações faz parte da organização. Então, assim, gente. Eu, na minha opinião, né? Eu acho que a gente tá acostumado a reclamar muito. Né? Eu não sei se é porque... Eu tô falando de... De uma pessoa que mora em um estado onde a gente tem carência desse tipo de evento. Talvez vocês digam. Ah, mas... É... Por isso que ela tá defendendo. Que ela, né? Gente, mas... Eu acho que é um evento muito bom. É um evento épico. E se vocês forem procurar, é um evento reconhecido internacionalmente, tá, gente? É... Eu vi... Eu vi... Eu tive contatos aí com... Com artistas aí. E que eles... Eles falaram que... Em organização, em espaço. Tá de 10 a 0 na Comic Con Internacional, né? De San Diego. Então, assim... É... Não sou eu que tô dizendo. Foram pessoas que me disseram, né? Antes que me cortem, me condenem aí. Né? Mas foram pessoas que me disseram e que eu fiquei surpresa. Porque eu achei que era um evento muito bom. Mas é que eu não sabia que tinha toda essa... Como é que eu posso dizer? Essa popularidade lá fora, né? Eu acho que a gente também tem que valorizar os eventos de fora, mas também os nossos também, né, gente? A gente... A gente tá crescendo nesse caminho aí de quadrinhos, né? Filmes, né? Essa cultura aí tá se expandindo a um evento que o Brasil precisava. Que a gente tava precisando, certo? E que se pudesse acontecer em todos os estados, era muito bom. Porque... É... E ajudar muita gente. Porque tem muita gente que não tem condição de viajar, de se hospedar, né? E... É... Sai dispendioso, sai. Sai muito caro. Mas... Vale a pena, gente. Eu... A gente gasta o ingresso, gasta a hospedagem, gasta a passagem. Não sou rica, antes que alguém me diga. Não sou rica. Não, eu passei o ano passado todinho juntando dinheiro, sem ir pra festa. Sem... Eu não gosto de festa, mas... Sem ir pra... Sem... Sem comprar o que eu queria, sem... Sem... Fazer o que eu gosto, sem comer o que eu gosto, sem me divertir. Para a CCGSP. E valeu a pena. Por quê? Porque valeu... Porque... Eu... O que eu vi lá dentro, gente... É... É muito bom. É uma sensação muito boa. As pessoas são... São legais. Quem tá lá dentro, gente, é uma energia muito boa. Você... Praticamente, você não vê, né... É... É... Gente... Gente de má índole. Praticamente, você não vê. Né? E... A maioria... A maioria tá ali pra se divertir. Tá ali na paz. Tá ali pra curtir o momento e o evento. Então, assim... Eu acho que vale demais a pena, né? E lá, eu participei de algumas... Entrei em algumas filas, né? Mas... Ganhei poucos brindes. Não quis enfrentar mais filas. Meu... Meu... Meu objetivo era entrar no... No stand do Harry Potter. Não consegui. Porque tava muito cheio. Muito cheio. Então, eu só tirei fotos. Tá? Vou postar. Se der aí... Vou colocar aí... Junto com o vídeo pra vocês verem. Tá? E é isso, gente. É... É o momento. É... Vale a pena. Vale a pena. É um evento pra se divertir. Pra família. Pra adolescente. Pra adulto. Pra criança. É um evento pra todas as idades. Tá, gente? E... Não falta atração. Não falta. Certo? Você não conseguiu ir pra um painel. Você tem outra coisa pra fazer. Tem a arena de música. Tem o pavilhão principal. Onde tem as... As lojas, né? As... Os lojistas. Os expositores, né? Que tão lá. E... Todos eles têm... É... Todos os estandes, né? Tem... Eles promovem algum tipo de atividade. Pra que as pessoas ganhem brinde. Agora... É como eu digo. É... As filas estavam enormes. Porque... O... O evento tá crescendo mais e mais. Né? Vai chegar um momento que eu... Eu acho que vai ocupar andares. Né? Porque... É... Um só andar é pouco. Mas... Valeu demais a pena. Quem tiver alguma dúvida. Alguma pergunta. Né? Sobre... É... O que aconteceu lá. Algo que eu esqueci de falar. Né? Pode postar aí nos comentários. Tá, gente? E assim... É... Essa é a minha... Eu vou deixar bem claro. Que é a minha opinião. Sobre o que aconteceu. Sobre o que é o evento. O que é a CCXP. A Comic Con Experience. Né? E sobre o que aconteceu nesse último evento. CCXP 2017. Né? Essa é a minha opinião. Tô deixando isso bem claro. Ah... Porque pode vir, discordar. Não tem problema. É a opinião. Tá, gente? A minha é essa. Então... É... Fica aí a dica. Pra quem quer ir nos próximos anos. Se prepara. Se planeja. Né? Desde o começo do ano. Vai comprando devagarzinho as coisas. Vai fazendo devagarzinho. Os ingressos começam a ser vendidos lá pra... Maio, junho. Nesse período. Então vai se programando aí. Tá bom, gente? Então abração. Valeu. E até a próxima. Bye, bye.